A maternidade Uau Ferraz na zona sudeste de Terezina segue com os setores interditados após uma nova fiscalização do Conselho Regional de Enfermagem que constatou a continuidade desse problema. Acompanhe a reportagem. O Conselho Regional de Enfermagem realizou interdição ética parcial da maternidade Uau Ferraz na zona sudeste da capital no começo dessa semana. Um dos motivos é que os técnicos e auxiliares de enfermagem estariam trabalhando sem a supervisão de um enfermeiro, fato que remete a uma situação ilegal. Ocorreu a interdição dos serviços de enfermagem parcialmente no dia 12. No dia 13, a fundação encaminhou para a gente escalas de serviço com o nome de enfermeiros nos setores que haviam sido interditados. Porém, 13h à noite, quando fomos fazer a inspeção, nós constatamos que não tinha esse profissional enfermeiro nos setores que haviam sido interditados. Motivo pelo qual nós mantivemos a interdição. Com a interdição, os profissionais de enfermagem lotados no centro cirúrgico e na central de material de esterilização estão proibidos de realizar os serviços. O centro cirúrgico e a central de materiais de esterilização lá da maternidade do Alferraz, ela está sem funcionamento dos serviços de enfermagem. A gente deixa bem claro, os profissionais estão lá escalados, mas eles não podem, enquanto não realizarmos a desinterdição, eles não podem laborar nesses dois setores. A situação da maternidade do Alferraz pode ser sanada com a apresentação das escalas dos enfermeiros. Já o hospital e a maternidade do Buenos Aires ainda continuam com as portas fechadas. E para que tudo volte a funcionar, o Corém e o CRM aguardam solução da Fundação Municipal de Saúde. Nós estamos aguardando o diretor-geral, o doutor Atencio, nos chamar para uma nova vistoria. Aí nós vamos levar o nosso último relatório e conferir cada item daqueles que foram alencados no último relatório, que originou a interdição. Aí só assim nós nos reuniremos em reunião extraordinária para decidir o que vai fazer, mas até agora nós não recebemos nenhum comunicado da direção. Outro fator que vem preocupando autoridades é a falta de vagas nas maternidades da capital. Segundo o Conselho Regional de Medicina, se uma gestante precisar de atendimento hoje, pode não conseguir. Hoje nós amanhecemos o dia com uma mensagem da Evangelina Rosa dizendo que não tem vaga lá também mais. Porque o que está acontecendo é que as pacientes do interior estão sendo reguladas para a Evangelina Rosa por falta de vagas nas maternidades do município, porque são pequenas, para morar os satélites são pequenos. Então a Evangelina Rosa já não tem mais área. Então se você me perguntar hoje, nesse momento, em Teresina não tem vaga para nenhuma gestão. Teresina tem quatro maternidades. A maternidade do satélite, a maternidade do Buenos Aires, a maternidade dona Evangelina Rosa e a maternidade do Alferraz, conhecido como Cianca. Somente a Evangelina Rosa e o Alferraz têm UTI neonatal e mesmo assim não conseguem suprir a demanda. A gente espera que esse problema seja resolvido logo, porque realmente hoje nós estamos muito preocupados. A gente não para de entrar em contato com os médicos do satélite, do Promorá, do Cianca, do Buenos Aires, da Evangelina Rosa, o dia inteiro. Em nota, a maternidade dona Evangelina Rosa confirmou o aumento no número de pacientes devido à situação das maternidades do município. Eles afirmam que a casa encontra-se lotada, mas apesar da superlotação, ainda estão recebendo todas as alas que estão cheias. Os procedimentos aumentaram, mas a maternidade está se desdobrando para que não haja sobrecarga. E dizem que estão fazendo o possível para atender por entender que a rede precisa prestar assistência. A maternidade dona Evangelina Rosa está empenhada em ajudar a fundação a resolver o problema quanto antes possível. Essa é a informação que está na dota. E Débora Radassi falou sobre também, ampliou esse assunto, interdição dos hospitais com o Ministério Público. O Ministério Público está acompanhando as fiscalizações dos conselhos de classe nessas unidades, em especial Buenos Aires e maternidade do DINSEU, para saber até que ponto pode entrar para questionar a forma como o serviço público de saúde está sendo prestado pela Prefeitura de Terezinha. Débora Radassi. Oi, Joelson. Boa tarde mais uma vez a você e a todos que acompanham o Jornal do Piauí. A gente conferiu essa situação das maternidades e o Hospital do Buenos Aires, aqui de Terezinha. E o Ministério Público vem sim acompanhando todo esse caso de perto. O doutor Eni Pontes, que inclusive, teve uma reunião na manhã de hoje com o Corém, a Fundação Municipal de Saúde, justamente para tratar essa situação. Doutor Eni, como é que vai ficar essas interdições? Isso já pode acabar agora, essa desinterdição? A expectativa de todos é que a Fundação Municipal de Saúde adote as providências elencadas pelo Corém, e não só pelo Corém, mas também pelo Conselho Regional de Medicina, em relação ao Hospital do Buenos Aires. Hoje, realmente, eu participei de uma plenária do Corém, coloquei o ponto de vista do Ministério Público, diante do fluxo gigantesco que hoje as demais maternidades estão sofrendo, e coloquei também o meu apoio à decisão e que o avanço nas negociações, se depender do Ministério Público, ele estará presente. Estou aguardando, nesse instante, o resultado dessa plenária do Corém. Doutor Eni, por que chegou a esse ponto, já que o Ministério Público já vem acompanhando o cenário aqui da saúde da capital? Foi, digamos, uma surpresa, especialmente nesse segundo semestre. Em agosto, quando eu percebi a falta recorrente de material, não só na rede hospitalar, mas também na atenção básica, nos CAPs, eu instalei o procedimento e convoquei a Fundação Municipal de Saúde. Realizei uma audiência pública ampla, com vários atores envolvidos, e naquela oportunidade, eu ouvi da própria atual presidente da Fundação, a doutora Clara, de que providências seriam tomadas. Só que nós aguardamos essa iniciativa para a parte da Fundação, e infelizmente essas providências não foram tomadas. Isso é público notório, que hoje há um desabastecimento de toda a rede municipal de saúde. Semana passada, eu estive com representantes do Corém, do CRM e do Crefito, em duas unidades. O que nos chamou a atenção foi o Hospital do Monte Castelo, que o desabastecimento lá é gritante. Não tem, inclusive, água destilada para os medicamentos desindedatáveis. E outros mais, os insumos básicos que impedem o exercício seguro dos profissionais de saúde, e também causam um grande risco à saúde da população assistida. Isso quer dizer que os outros hospitais também correm esse risco de interdição? Eu acredito que não, nesse instante acredito que não. Até porque todos os órgãos envolvidos estão insistentemente cobrando da Fundação Municipal de Saúde soluções. Hoje mesmo, eu expedi uma recomendação ao prefeito, doutor Pessoa e à doutora Clara, sobre o concurso público. Não dá mais para aguardar, já são 11 anos sem concurso público. Nesse decorrer do tempo, fez-se o quê? Teste seletivo, ou seja, contratações temporárias, sem segurança, tanto para os profissionais como para assegurar a continuidade do serviço. Então, o que o Ministério Público quer nesse instante? Que o município de Teresina inicie o processo de contratação através de concurso público. Inicie através da criação de uma comissão para fazer um estudo rápido e completo para saber a real necessidade para deflagrar um concurso público ainda em 2023. Em relação à parte de medicamentos, recomendações foram expedidas, como eu disse, fizemos audiências e, infelizmente, chegamos a esse caos. Estou ingressando amanhã, como sem falta, uma ação civil pública para que o Poder Judiciário se sensibilize e determine ao município, especialmente a Fundação Municipal de Saúde, a compra imediata de medicamentos básicos para suprir toda a rede municipal. Doutor Nhi, então, pode-se até essa semana, no final dessa semana, na próxima semana, essa situação pode estar sendo resolvida, porque o diálogo vem acontecendo? Olha, resolvido por completo, acredito que não. Seria um milagre resolver todos esses problemas, mas acredito que nós teremos avanços para diminuir o impacto negativo dessa crise na população. Muito obrigada, doutor Nhi Pontes, pelas informações, Joel, os esclarecimentos sobre essa situação. Agora à tarde, ainda vai continuar essa reunião do Corém, a Fundação Municipal de Saúde, justamente para ver se essa situação lá da maternidade do Alferraz, se pelo menos o hospital volta a funcionar, a maternidade volta a funcionar normalmente. A gente vai esperar até o final do dia, através de informação, e aguardar próximos passos sobre esse momento delicado em que a saúde da capital, Joel, está vivendo agora. Volto com você. Volto com você.